Cruzeiro busca repetir contra o Vasco feito realizado uma só vez neste brasileiro. Cruzeiro e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira dia 22 pelo Campeonato Brasileiro. E aí, torcedor Celeste, beleza? Já se inscreva em nosso canal e ative todas as notificações para você não perder as últimas notícias do Maior de Minas. O Cruzeiro voltará a campo nesta quarta-feira dia 22, às 19h horário de Brasília, diante do Vasco, em jogo atrasado da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante dos cariocas, o time Celeste vai em busca de um feito realizado apenas uma vez na atual edição do Torneio Nacional. A Raposa tem a chance de conquistar duas vitórias diante do rival. No primeiro turno, jogando em São Januário, no Rio de Janeiro, o time Azul Celeste venceu por 1 a 0, com um gol de Felipe Machado, pela 14ª rodada do torneio. Até aqui, o Cruzeiro conseguiu realizar esse feito apenas contra o Santos. Vitória por 2 a 1 em Dependência, em Belo Horizonte, pela 4ª rodada, e no retorno, triunfo por 3 a 0 na Vila Belmiro, pela 23ª rodada. O time Celeste perdeu a chance de fazer a varrida contra Grêmio, Bragantino, América e São Paulo. O time não conseguiu repetir no retorno, a vitória no primeiro encontro. Com 40 pontos, o Cruzeiro é o 16º colocado da Série A. A partida será sem a presença dos torcedores, punição pela invasão e briga na derrota contra o Coritiba, no último dia 10, pelo Brasileiro 2023. Além do jogo contra o Vasco na próxima quarta-feira às 19h no Mineirão, o time Celeste medirá forças com Goiás em Goiânia, Atlético Paranaense lá no Paraná, o Botafogo no Rio de Janeiro e o Palmeiras em São Paulo. E aí, torcedor? Está confiante na vitória contra o Vasco? Essa é a hora de espantar de vez o pesadelo da Série B, deixe sua opinião aí nos comentários. Daqui a pouco eu volto com mais notícias do Maior de Minas para você. Até o próximo vídeo e fui! E aí, covid-se partitário! E aí, depois da Série B, deixe sua opinião aí nos comentários. E aí, depois da Série B. E aí, depois da Série B, vou olhar minha opinião aqui no canal,